O que é que eles estão a fazer aqui? Só estão a fazer a unir as duas pontas Os lenços querem ao direito O que é que é só enfiar os lenços nas duas bares Também é muito rápido fazer Se não tivermos cobertor E não tivermos camisolas Os lenços são E ao menos tem que haver mais de três lenços na tratoria Acha que estás a jeito? Isso Deixem-me cair ali na curva É só vinte quilos, não é Maria? É Mais vinte em cima E ai Que interdita Não vai calar não É fácil Você vai ter que ir em marcha atrás Não sei Não sei Não É sempre Você vai deixar de mudar de jeito não é? É É É Eu É Não sei É É São Quantas